Trajetória construída no dia a dia, mês a mês. E nesse período do ano, atualmente dedicado ao Azul, no mês de conscientização da população masculina para prevenir o câncer de próstata, o Crencerá voltou a focar seus esforços para capacitar os profissionais do sistema quanto ao preenchimento da ART em todas as suas modalidades. O primeiro curso de novembro foi realizado no dia 6, das salas do Conselho para as salas das instituições de ensino. Novembro também movimentou a agenda de Emanuel Mota nos cursos de Engenharia. Os estudantes da Universidade de Fortaleza conheceram mais sobre o CREA-Ceará e os alunos, professores e coordenadores do curso de Engenharia Civil da CIS de Faculdade de Bixadá também. Emanuel Mota participou da terceira edição do ENEC, o Encontro de Engenharia Civil e a Fiscalização. Dando continuidade às ações de fiscalização, o município da Veis, visitado pela operação, foi em Trataú. O coordenador da célula de fiscalização, Lindemberg Gomes, e o colaborador Tomás Abreu, do setor de planejamento de fiscalização, atuaram nas ruas da sede urbana da cidade com os fiscais. As equipes se dividiram e fiscalizaram várias obras. Ainda pelo interior do Ceará, visando oferecer o máximo de conforto e humildade aos profissionais que buscam os serviços prestados pelo CREA-Ceará, a gestão do presidente Emanuel Mota tem listado cumprir um cronograma de inspeções nas estruturas físicas de todas as inspetorias regionais para averiguar as condições de instalação e, assim, ordenar possíveis reparos necessários nas dependências de cada prédio. Uma comitiva foi enviada ao município de Limoeiro do Norte para averiguar as condições das instalações e, assim, providenciar manutenções necessárias. O CREA foi ao interior. E o interior veio ao CREA em Fortaleza. Emanuel Mota conduziu a primeira reunião voltada especificamente para os inspetores regionais da Autarquia Federal no Ceará e estabeleceu um marco histórico na instituição. Ele criou o Colégio de Inspetores que vai interagir diretamente com a cúpula administrativa do Conselho e seus aparatos deliberativos, como as câmaras especializadas, através das mais diversas demandas que serão encaminhadas à presidência. Na reunião, o presidente também anunciou e esclareceu dúvidas quanto ao termo de cooperação técnica que o CREA-Ceará celebrará com as prefeituras municipais em todo o estado do Ceará. Capacitação e fiscalização são com essas ações que o CREA-Ceará está expandindo sua presença em todo o estado. E essa missão institucional específica, a de fiscalizar, ganhou peso em novembro numa mega-operação. O CREA-Ceará deu sua importante contribuição na segunda etapa das ações integradas de fiscalização de comércio e uso de agrotópicos no interior do Ceará. O CREA-Ceará se uniu a Adagre, Semar, Sistema, Batalhão de Política Ambiental, Ministério Público, Ministério da Agricultura, Secretaria da Fazenda, Ministério do Trabalho e Emprego, numa alteração ostensiva na região da Serra da Ibeapá. Outra ação importante que é manda uma nota neste mês de novembro, também visando atrair mais profissionais para o sistema, foi a aplicação da Lei Federal 13.726 pelo CREA-Ceará. Essa legislação, aprovada em outubro deste ano, prevê a desburocratização de atos administrativos da União, estados e municípios. Na espera das novidades, o profissional teve uma semana inteira, em novembro, para buscar sua regularização junto ao CREA-Ceará. Foi realizada a Semana da Conciliação, na sede da Justiça Federal. O CREA ofereceu condições imperdíveis para chegar a acordos com os profissionais em débito. Eles tiveram a oportunidade de quitar suas dívidas com até 90% de desconto. No dia 30 de novembro, Manuel Mota participou da segunda edição do projeto Portas Abertas, promovido pelo CREA Jovem. O evento contou com a palestra do professor e engenheiro Sérgio Santos. Ele falou sobre suas experiências profissionais e a necessidade da aproximação entre profissionais e estudantes. Novembro foi mês de parabenizar o engenheiro eletricista, no dia 23, o tecnólogo, dia 24, e o engenheiro e técnico de segurança do trabalho, no dia 27. Novembro se encerra e dezembro se inicia com mensagens de impresso e ará que avançam seus sonhos e suas conquistas. Novembro se encerra e dezembro se encerra.